Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio de Vida na Fazenda e eu não estou nem acreditando que eu estou de volta Eu voltei gente, tá? Eu demorei tanto que os pintinhos aqui estavam dentro dos ovos, eu quis filmar pra vocês, mas Infelizmente não deu pra eu filmar E nós estamos na nossa fazenda, eu não faço a mínima ideia de onde a gente parou, gente Eu não tenho a mínima noção de onde a gente parou Então eu tenho que explicar pra vocês porque que eu sumi, gente Eu tava tentando melhorar um pouco as qualidades do vídeo Então, pra isso eu tinha que fazer algumas reforminhas pequenas, coisa pequena aqui no quarto e tal Mas eu ainda não consegui, por que que tu tá tão feroz com a tua filha, hein? Vai aninhar ela um pouquinho? Vai, deixa eu ver o que mais, fazer cócegas nela Por que que tu tá com tanta raiva da tua filha? Então gente, eu não consegui terminar, aqui tá um cheiro muito forte, mas mesmo assim eu estou gravando Eu não ia falar nada pra vocês porque eu pensei que não ia demorar quase nada, né? O Valentim chegou de algum lugar Então hoje, no episódio de hoje, eu não sei o que nós podemos fazer Então vamos viver a nossa vida aqui, vamos ver o que a gente pode fazer, né? Você perdeu tantas safras que seus ovos foram chocados Faça com que todos os pintinhos recebam todo o amor e atenção que merecem, que precisam, no caso, né? Então tá, Valentim foi tomar um banho Deixa eu ver onde tá o Bernard, gente, eu não lembro de nada Pronto, o Bernardim tá aqui colhendo Então deixa ele colher, deixa eu só olhar aqui as necessidades dele Bom, só a higiene mesmo, né gente? Que é só ele entrar aqui dentro que a higiene começa a ficar baixa, né? Não sei se essas plantas sujam muito ele, né? Não sei Então tá, isso aqui o que é pé esquerdo? Acordar com o pé esquerdo deixa um sim rabugento Uma boa noite de sono resolverá esse mau humor Ok, né? Então, deixa eu olhar aqui você, Joane Você tá um pouco desconfortável, né? É fome Mas você acabou de fazer comida Venha comer aqui uma panquequinha São cinco e pouco da tarde Venha comer aqui, faz um prato aqui Coma Sua filha tá brincando com o amigo imaginário Não esqueci as nossas ideias, tá gente? Quanto ao amigo imaginário, tá? A menina que tá impedindo de tu comer, né? Ah, entendi, espera aí, vamos colocar em outro lugar A menina também escolheu um lugar muito impróprio pra ficar Vamos ver se aqui tu consegue Nossa mulher, que dificuldade Pega por cima da cabeça da menina Não tem problema algum A fase da luta Pronto Então eu vou ter que relembrar, gente Ah, isso aqui que eu queria ver com vocês, ó Preparar geleia O que a gente precisa? Três itens do mesmo tipo dentro da estação de enlatar da vovó Que isso, gente? Abrir e inventar Ah, eu acho que a gente pode pegar frutas E colocar dentro do inventário aqui da estação E preparar geleia Será que é isso? Eu acho que é isso que a gente tem que fazer Se geleia der dinheiro, a gente vai vender geleia também Gente, tudo que der dinheiro aqui, a gente vai ter que fazer Bom, Valentim Dever de casa 100% concluído Ok, eu acho que aqui tá Tá no... Assim, tipo quando acabou no outro episódio, né? Eu já continuei Não esperei nadinha Porque eu estava ansioso, gente Estava super ansioso Bom Gente, o pé de pano Encontrou um local aqui pra treinar, né? Pra correr, pra brincar Então Deixa ele aqui correndo e brincando É perto, não é muito longe Não, é até perto, né? Então deixa ele desenvolver aí As habilidades dele de alguma coisa Que eu não sei qual é Ó, ele tá tipo num treinamento Treinamento de jockey Jockey É isso mesmo? É Treinamento de resistência Galope forte E ritmo perfeito Então tá Deixa ele treinando aqui, né, gente? Já que não estão falando nada Não estão brigando e nem nada Mas me deu vontade de construir um centro desse Mas nós não temos espaço, gente Infelizmente nós não temos um espaço assim Né? Pra Gente, eu andei pensando aqui Será que não é bom a gente vender ele pra cá, hein? Colocar ele aqui Porque ele tá tão feliz A gente nem cuida tanto dele lá Né? Não sei Vou esperar vocês decidirem, né? Não adianta eu dizer Eu pegar aquela Aquele montão de bichos Eu não vou poder dar conta, né, gente? Então É, deixa aí Vocês decidem, tá? Bom, Valentim Valentim O que é que nós podemos fazer hoje? É quinta-feira Amanhã você tem aula Nada, né, gente? Vamos esperar logo chegar O dia de amanhã Eu não tinha cancelado o serviço de jornal, não, gente? Não tinha cancelado, não? Porque olha só a situação que tá aqui Pronto Vamos ver se tem uma bolsa Não Bolsa de estudo pra gente agora Será que tem, gente? Será que dá pra ver agora? Mas tem uma bombinha aqui Ai, meu Deus do céu Agora eu tô com medo Bom, tem aula extracurricular Né? Deixa eu ver se tem aqui Universidade Faculdade Não sei Não tem, gente Deve ser porque ele ainda é muito novinho, né? Então não deve aparecer nada Eu quero que ele se esforce bem muito Pra gente ganhar uma bolsa Porque a gente vai poder também Pagar o restante da faculdade Vocês falaram pra eu colocar de uma vez? Foi? Pra ele só uma vez? No... Pra universidade? Alguma coisa assim Venha comer também, querido Não, eu coloquei foi pra guardar Não comer Comer Fazer um prato Pronto Bom, gente Ela tá assistindo aqui Um tipo de Galinha pintadinha, né? De crianças Aqui do The Sims Né? Alguma coisa assim, ó Então tá Já que ela gosta dessas coisas E não está irritando ela Tá tudo bem Divertindo-se E a beça Ok E você? Deixa eu ver se você tem muita coisa já aqui Ah, tem muita coisa no inventário dele Gente, muita, muita coisa mesmo Dá muitos ovos aqui Até que os ovos vendem bem, viu? Aí, ó 3.826 São os ovos que estão aqui Né? Então nós temos aí Bastante, bastante dinheiro Pra receber Deixa eu ver aqui Compostor aberto Vamos colocar aqui dentro do compostor Que não está precisando ser tratado agora, né? Mas a gente coloca só pra garantir E aqui também Bem compostor aberto Vamos pôr essas aqui Vai que amanhã de manhã, né? A gente precisa usar Prontinho Prontinho A irmã está precisando só ir ao banheiro E depois Ela está com um pouquinho de fome, né? Mas não deixa pra ela comer amanhã de manhã Eu ensinei ela a andar, tá, gente? Eu fiz isso no dia da reforma Não sei se eu falei pra vocês Eu ensinei ela a andar E ela aprendeu rapidinho Eu pensei que fosse demorar mais um pouco Só que não Né? Ela aprendeu rapidinho Deixa eu dar uma comidinha logo a ela Né? Vamos dar uma comidinha logo a ela É 9h56, nossa Vem Vem, Joane Vem Pega a Emma Olha, gente Ela é muito fofinha andando É muito bonitinha andando Pronto Agora você vai pra cadeira E vamos ver o que a gente dá Será que dá pra tirar daqui, hein, gente? Tirar bem daqui Ih, já está estragado Pronto Está estragado Não dá Então vamos servir uma comida aqui E uma salada de outono pra ela, né? Aí, ó Falou salada A menina se revoltou Não quero salada Não quero Vixe, a menina mijou aqui na fralda E pronto Ficou totalmente suja Agora nós vamos ter que esperar ela terminar de processar essa salada de outono Pra fazer uma papa pra menina comer Pra depois a gente banhar a menina Pra depois colocar a menina pra dormir Aí eu te pergunto Que horas que essa menina vai acordar amanhã, gente? Eu vou acordar muito tarde Porque já são 10h47 Eu acho esse tempo do descirmos Uma lógica assim É meio louca, sabe? Tipo Você leva 3 segundos pra descer essa escada Se você for converter pra minutos Ele passa 3 minutos, né? Descendo as escadas Bem devagar Até chegar aqui Então Meio louco, né? Essa lógica de segundos e tal Olha, gente Isso aqui é mãe, ó Isso aqui é mãe Ela está indo dormir, tá? Deixa eu fazer o Bernard vir pra cá Né? Eu acho que ele já colheu o suficiente Vir pra cá Aí, ó Ela vai dormir E a menina vai ficar aqui, ó Cadê? Espera aí Sozinha Tá? Sozinha Pelo menos ela está comendo uma saladinha, né? Bernard, vem pra cá Pronto Chegou, querido Chegou Enquanto a menina já terminou Vamos dar um banho nela? Vamos Trocar a fralda suja Será que só trocar a fralda suja? Adianta, hein? Ai, gente Eu acho que é só trocando fralda, né? É? Não sei Pronto Vamos dar uma olhadinha aqui Trocou a fralda suja Ah, gente Tá aí, ó Encheu a higiene aí Todinha, todinha, todinha Todinha Então pronto Tá tranquilo Agora Bernard vem aqui E coloca a ema no berço Agora, Bernard Você precisa tomar um banho, né? Porque, pelo amor de Deus Tome o seu banho Use a privada E depois vai dormir Eu sei que você tá com fome Né? Mas vai descansar Ló Que amanhã a gente vai precisar de você Pra você ir no mercadinho E tudo mais Tá chovendo E o Valentim tava pro meio da rua Aí, ó Tá fedendo Alguma coisa tá fedendo aqui Eu acho que é essa comida estragada aqui Mas Deixa eu colocar eles pra dormir Eu acho que o nosso dia já vai terminar mesmo E amanhã eu volto, tá? Pra ver o que a gente faz mais Aqui na nossa casa Pra gente ter um objetivo também, né? Eu tô esperando essa universidade Essa faculdade do Valentim Mas tá demorando um pouco, né? Então tá De manhãzinha eu volto Gente, a Joanne acordou Mas Ainda É 5 e 40 E alguma coisa da manhã Deixa eu ver Ah, mas ela já preencheu aqui Toda a barrinha dela de sono Então tá Joanne Vem limpar esse aqui Aproveitar que você foi a primeira a acordar Vem limpar esse aqui E vamos preparar um café da manhã Maravilhoso Eu sei que Com ela é meio difícil, né gente? Servir café da manhã Panquecas e waffles Nunca Nunca é outra coisa, gente Ou é panquecas Ou é waffles Então tá Já que aqui tem uns waffles Vamos fazer panqueca agora Dessa vez Tá fedendo aqui a cozinha Gente, eu amei essa cozinha Sério A luz é muito forte Mas eu amei demais Essa cozinha Que ela Que a gente reformou, né? Amei muito Então tá A Billy the Kid está dentro de casa O que você tem, Billy the Kid? Nossa, gente Ele precisa destruir alguma coisa E lembra que ele tinha aquele sofá? Aqui Eu não trouxe aquele sofá Ele só fala Meu Deus Vai cavar um buraco aqui? Pronto Cadê? Aqui Aqui Dá pra cavar um buraco? Dá Pronto Vem cavar alguns buracos aqui Taca três buracos Eu acho que você vai se divertir Eu acho, né? E o pé de pano Ah, tá aqui Pronto Ele tá com fome Deixa ele dormir, né? Deixa ele dormir Ele deve ter corrido muito Lá na casa do vizinho Então deixa ele descansar um pouquinho Acabou? Eita, Valentim Tu tem aula, cara Tu tem aula Já é seis e quarenta e seis Eu acho que não vai dar tempo Nele tomar café Acorde, Valentim Deixa eu ver que horas Vai ser a aula dele Começa em três horas? Nossa É só nove horas Gente, a aula dele Vai dar tempo ele comer sim Então vamos tomar café Tomar um cafezinho Acabou? Ah Tá quase Tá quase Tá fazendo aqui Você tá quase na hora De mandar seu sim Para a escola Quer saber como você sim Pode Ah, ele ainda vai Primeiro de aula, gente Ele não foi ainda, não? Como assim? Ele não foi ainda Eu pensei que ele já tinha ido Nossa, eu tô muito perdido Com você Desculpa, Valentim Pra onde você vai agora? Você vai olhar um arbusto? Tá chovendo com sol Que legal Bom Ele vai olhar aqui Pros arbustos, né? Então tá Já que sua aula é em três horas Café da manhã Tá sendo feito Vem coletar ovos Vem Coletar Ovos aqui de todos Eu espero que dê, né? Eu ainda nem testei todos direito Vá coletar Pra você ajudar também, né? Ajudar um pouquinho em casa Você é um adolescente Você já tem que saber Né? Valentim pegou quatro ovos Agora Eu acho que veio um ovo raro Veio sim Ovo raro exótico Pronto Ele pegou mais quatro aqui Eu espero que venha outro ovo raro, gente Eu espero Não veio Não veio Mas não tem problema Não tem problema Agora vamos tomar um cafezinho Deixa eu ver Tá aqui as panquecas Maravilhosas Vamos fazer um prato Emma, já acordou? Ainda não, gente Tá dormindo E o amigo imaginário dela aqui Já, já ela acorda E vai brincar com ele E o Valentim Ou, Valentim não O Bernard acordou Gente, é um instantinho só Que eu deixei ele Assim Não joguei com ele nem nada Ele pescou vários peixes Aqui nesse lago Então eu acho que esse lago é muito bom, viu? Eu acho que esse lago é ótimo Outra coisa que eu percebi No DCM4 Quando a gente tem um serviço ativo Tipo o serviço de faxineiro e tal Quando a gente se muda O serviço acompanha a gente E aqui não veio, gente Tinha uns dois dias que o faxineiro não vem, né? Então a gente vai ter que contratar novamente Eu acho, né? Aqui, Bernard Aqui Ai meu Deus Eu sempre clico em guardar, gente Eu nunca clico em comer Sempre em guardar Meu pai eterno E o desejo Aqui do Bernard De comprar um carro valendo Pelo menos 10 mil Ainda está aqui Eu vou realizar, tá, gente? Eu vou realizar A gente vai se livrar desse carrinho aqui Vamos acompanhar o Valentim, gente? Vamos Vamos acompanhar o Valentim Até a escola Vamos lá Aonde que o ônibus para, hein? Olha Lá longe É porque tá difícil que eu acesse, né? Então tá Vamos lá Vamos pra escola Vamos, vamos pra escola Vamos seguir a estradinha Ó, agora que entrou na estrada Gente, a gente saiu de lá Que era uma estrada assim, né? Normal, já feita E nós viemos morar em um lugar Que a estrada é até de terra Né? Mas eu achei bem melhor A gente se mudar pra cá A casa é bem melhor O terreno é menor Mas eu gosto bastante dessa casa, né? Opa, meu Deus Pronto Vamos chegar Olha, gente É tipo no interior, ó Interiorzão Agora nós chegamos Estamos quase chegando na cidade, né? Deixa eu acelerar um pouquinho Chegamos na cidade E aqui é o colégio, gente Essa é a escola de ensino médio E ele veio Olha o jeito que ele veio, gente Fecha uma roupa, Valentim Meu Deus Então tá Fique aí Agora eu vou focar Aqui em cima, gente Se fosse normal Eu vou colocar ele pra trabalhar duro Não tem como puxar saco de alguém, não? Pronto Trabalhar duro Que é pra gente conseguir uma bolsa de estudos, né? O celular do seuzinho está tocando Sim Qual sim? De algum Deixa eu ver Eu acho que é da Joanne Vamos ver aqui o que é Atende o celular Atende Eu acho que tá no silencioso dela Ou não, gente? Ah, não Tá Uma oportunidade Hamburguerlícia Bridget Nazário Ouvi dizer que você é uma mestra na grelha Gente, quem foi que inventou essa mentira? E quer provar seus hambúrgueres premiados Prepare uma porção de hambúrgueres E leve para Bridget Nazário Que com certeza pagará bem pro seu trabalho Para ganhar algum dinheiro Prepare uma porção do grupo de hambúrgueres na grelha E leve seu inventário para Bridget Nazário Ok Vamos aceitar essa oportunidade Gente, eu não tenho grelha, né? Eu acho que eu não tenho, gente Então nós vamos ter que comprar uma grelha E colocar em algum lugar aqui Aonde? Numa área externa, né? Pronto Pode ser aqui Na chuva mesmo Na chuva não tem problema algum Modo compra E vamos na grelha Pronto Culinária ao ar livre Tá aqui a mais baratinha, né? Coloca aqui Só pra gente fazer os hambúrgueres pra essa mulher Que ela não sabe fazer um hambúrguer A gente vai ter que fazer aqui Bom, deixa eu ver hambúrgueres Tá aqui Hambúrguer vegetariano? Não Ela quer hambúrgueres mesmo Então tá 35 simolems pra fazer esses hambúrgueres Misericórdia Bom, ela veio aqui na geladeira Ah tá As coisas estão aqui Aí ela só vai grelhar lá, né? Eu acho que é Não sei Bernard, o que que tu tá fazendo aí? Patetando O que que tu tá fazendo patetando? Pronto, a menina acordou, gente Eu acho que ela deve tá com fome Tá aqui brincando Tá aqui olhando O amigo imaginário dela Deixa aqui Que nojento É gente Aqui ela tempera a carne, ó Vamos ver agora se ela vai levar pra lá É Trocou de roupa Então ela vai levar aqui Pra grelha do lado de fora E depois a gente vai Vai entregar essa mulher os hambúrgueres, tá gente? Vamos cumprir essa Essa oportunidade aqui hoje Vamos ver o que que ela vai ganhar, né? Trocar Em troca de algum dinheirinho Vamos ver se vai ser um dinheiro bom Vamos lá Ai meu Deus Que não pegue fogo em nada Porque eu tenho medo Quando eu coloco a Johnny Pra fazer alguma coisa, gente Morro de medo disso Pronto Deixa ela aqui, né? Deixa ela fazendo Espero que eu não esqueça assim, ó Todo molhado, gente O Bernard tá totalmente molhado Pegou na menina molhada Tá, né? Isso Tomei uma mamadeirinha Nossa, que uma educada Ela joga os hambúrgueres no chão Deixa eu ver Tem como empurrar pra cá? Pra inventário? Tem Pronto Vamos entregar os hambúrgueres Deixa o Bernard aí com a sua filha Tá? Deixei ela aí com a Emma E agora vamos até lá Vamos acompanhar no carrinho Toda oportunidade que tem de dirigir, gente Eu vou acompanhar, tá? Nós vamos acompanhar Porque é uma coisa que a gente não vê muito Né? Vamos economizar também pra dar um carro pro Valentim, né? Gente, ele merece Ou então ele fica com esse Pronto Ele vai ficar com esse carro aqui Se der, a gente ensina ele a dirigir logo, né? E a gente compra o de 10 mil A gente vai pelejar, né? Pra comprar isso de 10 mil Vai depender mesmo só da nossa safra Bora, se manda Cadê essa mulher? Bridget Nazário, né gente? Esse nome? Ela aqui? É, tá aqui ela Pronto Bridget Nazário Olá, trouxe os hambúrgueres que você encomendou Fique aqui Aqui os hambúrgueres Projeto com cara de peixe O laboratório firmou parceria com a escola Para realizar um projeto sobre pesca No entanto, eles estão com poucos peixes para experimento Pediram pra você trazer peixe ao laboratório Antes do experimento começar Como recompensa, seu desempenho escolar vai melhorar Gente, estamos precisando de desempenho escolar Objetivo, pesque um peixe e entregue no laboratório Pra melhorar o desempenho Vou aceitar na hora Vamos fazer isso já já Ele chegou, a gente vai logo pescar Pronto Tá aqui seus hambúrgueres Pega logo, mulher Nossa, que coisa difícil Tu não quer os hambúrgueres? Não, tu pensa que eu vim pra cá só pra te olhar Foi, não Vim entregar os hambúrgueres em troca de dinheiro Ai, Duane, mas tu enrola muito também Ah, só 400 É, a gente gastou 35, né? Mas e a gasolina? Nessas coisas que a gente gastou? Vamos pra casa, Duane Não vou mais fechar o negócio com essa mulher, não Só 400 Vamos, vamos, vamos Simbora Vamos voltar pra casa Porque o Valentim agora vai ter que pescar um peixe, né gente? Vamos ter que pescar e levar pra melhorar o nosso desempenho escolar Ainda bem que a gente tem um laguinho em casa Tem um lago aqui nos fundos da casa Olha só Então vai ter problema algum Pronto, o Valentim já tá vindo, né gente? Tá, chegou já Chegou em casa Cheguei! Você não vai fazer nada Vai direto aqui pescar Venha pescar Deixa eu vender logo esse ovo, gente Porque senão ele estraga, né? Pronto Vendi esse ovo 1500 simolhos Vamos vender esses outros ovos aqui também Ia ser vendido de um jeito ou de outro Então, cadê? Cadê você, Valentim? Você vai pescar aí de tão longe? Tá, né? Agora, só esperar Enquanto ele pesca A gente vai fazer agora É... Vamos vender aquela colheita, né gente? Vamos até o mercadinho lá Deixa eu vir aqui no mapa E vamos pegar o mercadinho A gente vende muito pra esse Não tem outro não, gente? Tem não Outro mercadinho pra gente vender A gente só vende pra um É, gente, não tem Vamos vir aqui Mercearia Vender frutas, verduras e legumes 12.248, gente E olha que a gente nem pegou tudo, viu? Comendo o bocado lá Depois, na próxima colheita A gente vai conseguir bem mais Quem sabe a gente não consiga Comprar o carro hoje, gente Vamos tentar conseguir Comprar esse carro hoje Vamos conseguir, gente Nós temos quase 20 mil simoleons, né? Então, acho que a gente consegue Numa boa Pronto 12.248 Na nossa conta Vamos agora pra casa Mas eu fio ganhando 12 mil por dia, hein, gente Se a gente se dedicar mesmo A colher, né? 12 mil por dia Isso aqui é riqueza, viu? Ó, temos 32.299 Agora nós vamos ter que procurar O carro, né? Mas antes Eu queria dar uma olhadinha No Valentim Sério mesmo Eu queria dar uma olhadinha nele Pra ver se ele já conseguiu pescar Já Entregar peixe Vamos entregar o peixe Não vamos comer Não vamos fazer nada Só vamos nos dedicar A isso Né? Aí assim que a gente Comprar outro carro Eu vou encerrar o episódio Tá? Ele foi de táxi, gente Fiquei com pena Fiquei com pena Porque ele ainda não tem carro Ele tem que ter um carrinho Pronto Chegamos no colégio Vamos entregar o peixe Vamos lá Vai lá É só isso? Não Ele não tá indo Vai entregar Depois tu faz isso aí Ai meu Deus Um zumbi, gente Vai entregar primeiro isso Por que que tu parou aqui? Gente Tô meio confuso Tô meio não Tô super confuso Vai lá, vai entregar isso aí Bom, nós chegamos aqui Tipo num É um hospital aqui Sei lá Parece um hospital, né, gente? Vamos dar uma olhada É, gente Entregar peixe Ele já tá indo entregar esse peixe aí Então Ah, é porque é um experimento, né? A não ser que ele venha pro laboratório do hospital Aí sim Ai meu Deus Vamos pra casa Vamos pra casa Que tá a lua cheia Vamos Rápido Pegue um táxi Chame o táxi Bom, gente Vamos fazer o seguinte Já tá de noite Vou colocar eles pra dormir Então no próximo episódio A gente compra o carro Tá? E depois da gente comprar o carro A gente dá um jeito de colocar esse carro No inventário do Valentim Pra ser o carro dele Tá? Será que tem como assim? Você já tem esse item? Não Esse carro não é seu É dos seus pais, né? Então a gente vê direitinho Tá? Então muito obrigado por ter assistido tudo Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa o like Se inscreva no canal Não perca mais nenhum episódio da série Tá? E mil desculpas pela demora Mas eu já estou aqui Já voltei E até o próximo vídeo Tchau